Tá muito frio e eu inventei de lavar meu cabelo, mas é que eu estava precisando, estava precisando desse banho. Meu Deus, vou trocar de roupa e também tapar essas perebas aqui na minha cara, porque assim gente, eu tenho mania de espremer cravo, isso aqui era um cravo, não sei se é ainda, tá, nem é que eu sabia das minhas histórias de espinha, mas enfim, eu vou tapar isso. Bom, como hoje o dia é muito especial, porque hoje eu tenho convidados, vocês são meus convidados, vocês vão passar esse dia de quarentena comigo, então o que? Tô arrumadinha, tô com uma roupa que não é um pijama, gente, sem condições a roupa que eu uso pra ficar em casa. Ai, eu vou ficar aqui que a luz tá boa, peraí. Hum, eu deixei aberto ali, deixa eu fechar. Então, gente, são, sei lá, duas horas, são duas horas, eu tenho que almoçar, eu vou almoçar e depois eu seco meu cabelinho. Vocês devem estar me odiando por fazer assim o tempo todo. É insuportável, nem eu aguento. Não, 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 não vou fazer, não vou fazer. Fiz, já era, eu vou almoçar. Aqui com meu pretinho, gostosinho, tá quentinho. E eu vou comer agora e já falo com vocês. Eu vou precisar do meu celular pra ficar assistindo enquanto eu como. Sério, quem inventou mandioca frita? Tá de parabéns, tá de parabéns, pre-order. É muito bom. É muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei quem é essa pessoa Vocês reconhecem? É a mesma pessoa do vídeo É a mesma pessoa Te garanto que é Gente, que isso Adorei, adorei, adorei Eu nem sabia o que que eu ia me maquiar Acho que eu vou passar mais sombra Não, não acho melhor não Vou terminar de gravar o vídeo E vocês vão lá no Instagram pra ver Por favor Terminei de gravar o vídeo para o Instagram O que que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou tirar umas fotos lá embaixo E Vou tirar umas fotos lá embaixo Ou aqui mesmo, não sei Tô pensando Ai, eu só sei que eu adorei a maquiagem, ó Adorei Pronto 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 O que que é pronto? Bom, gravei Tik Tok Gravei vídeo pro... Tô gravando vídeo pro canal Tô gravando vídeo pro Instagram E é isso aí E da noite Dá a lei de estudar, né? Dá a lei de estudar Vamos e que vamos Tô indo pra casa Aqui é minha casa, tá gente? Tipo, não tô Não tô na rua assim Tipo, ô meu Deus Tô na rua Não, isso aqui é minha casa É o jardim de casa E eu tô indo Pra casa Porque aqui é o jardim E eu tô indo pra casa, entendeu? Não sai de casa Vamos com a maquiagem Agora que eu tô todo mundo olhando Eu vou desligar Bom, gente Faz um tempo já que eu Que eu subi E o que eu fiz até agora Eu gravei outro vídeo Vocês vão me ver de novo com essa roupa, tá? Ignorem Mas vocês vão me ver com essa roupa Bom, gente O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou terminar o vídeo Porque literalmente não vou fazer mais nada Hoje é sexta-feira Já é de noite E eu vou ler um pouco a Bíblia Estudar um pouco da Bíblia Porque hoje é meu dia de descansar Sábado é o dia do descanso E eu vou descansar Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse mini-vlog Não sei muito bem o que foi esse vídeo Porém sei que foi um vídeo E eu vou postar Eu acho É isso aí, gente Aproveitem o resto da quarentena de vocês Aproveitem pra estudar mais Aproveitem pra... Aproveitem pra ler um livro Quem quiser pode me pedir no Instagram Que eu tenho vários livros pra mandar por PDF Vários livros mesmo Então É isso aí Obrigada E até a próxima 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 Obrigado.